O que é o meu filho? Ah, ai... Ah, ai... Ah, ai... Caralho! Caralho! Olha, meu... Mas que porra que é essa? Calma, calma que eu posso explicar A sua mulher estava precisando trocar o gás Ela falou que ele estava com fome Aí ela pediu ajuda pra mim Eu também estava com fome E cara, eu tô dois anos sem sexo já, mano Desculpa, mano É, pensando por esse lado, realmente Dois anos sem sexo é muita coisa No seu lugar eu também faria o mesmo, cara É, realmente Não, 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 não Mas que porra que é essa? Calma, calma que eu posso explicar A sua mulher estava precisando trocar o gás Ela falou que ele estava com fome Aí ela pediu ajuda pra mim Eu também estava com fome E cara, eu tô dois anos sem sexo já, mano Desculpa, mano Espere, espere Por favor Por favor Sua vagabunda Agora é a sua vez E é isso, galera Quem gostou do vídeo Compartilha, curte Comenta Deixa ideias também Pra eu tentar fazer nos próximos vídeos Quem tá assistindo lá pelo Facebook Entra lá no meu canal do YouTube Se inscreve Tem vídeo novo toda semana E é isso Falou Tchau 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 Tchau